E aí pessoal, tentando chegar nessa tal dessa fazenda paraíso e ainda não chegaram. Agora estamos pegando um desvio aqui pelo meio dessa soja, que disseram que pela estrada normal ali está tudo interditado com os caminhões atolados lá, que está vindo carregado, que carregaram lá nessa mesma fazenda que nós vai. Aí nós vamos por essa vila aqui, que diz que vazio dá para passar aqui. Tem uma ponte aqui que para passar vazio ela aguenta, mas carregado não aguenta. Aí nós vamos tentar chegar nessa fazenda por aqui e na volta, aí com certeza já foi máquina lá para desatolar esse povo e na volta por lá. Porque por aqui daí a ponte não aguenta a gente carregar. Vamos ver, ninguém conhece nada por aqui, tem um mundo só no susto. Já encontramos o caminhão voltando que desistiu. Agora sim, bora ver o que vai rolar. Tem soja nos dois lados da pista aqui. Não sei por que que a imagem está ficando escura. Por causa desse céu nublado. Aqui a estrada é um... Eles botam areia. Eles botam areia por cima desse barro, por cima dessa argila. E aí não fica tão liso, igual só a argila furando. Agora já tem uma enxugada, já está bem melhor do que a de manhã cedo. Olha só do bem, vamos ver essa menina dentro dessa ponte como é. Cê tá doido. Olha só da areia aqui. E aí joga essa areia por cima da argila, por cima do barro. Aí não fica liso. Só que ela fica fofa. Estulou o barro do carro. Aí fica vazio assim, vai de boa, né? A regata aqui é mais complicada. Daí a areia é fofa, né? Tá melhor em terra. Se der uma patinadinha, pronto. Tchau, obrigado. Não sei mais. E aqui é difícil até de a gente achar a gente pra pedir informação. Maravilha que a gente vai pedir informação, tem que parar e ficar esperando até a hora de passar por um caminhonete, mandar por motos e parar eles pra pedir informação. Não tem nada. Não tem casa, não tem casa de moradia. E até a gente andando de caminhonete de moto tem que ir pra ouvir. É complicado pra pedir informação aqui. Não pega celular, não tem wi-fi, não tem nada. Eles falam que a Fazenda Paraíso pra mim é cidadão do outro. Não tem nada. Mas tá bem batido o trilheiro aqui. E eu acho que os caminhões que foram na nossa frente, que estão lá na Fazenda, com certeza foram por aqui também. Só que agora os primeiros que estão saindo de lá carregado, que tem que voltar por essa outra estrada, é onde... onde deu ruim daí. E aí... E aí... E aí... É uma chuva boa aqui, até tá tudo, tem que botar corrente pra poder andar aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... Só dá uma apertadinha e ele patina. E aí... E aí... Só dá uma apertadinha e ele patina na areia. Tem que andar só no... Só no sapatinho, só no cheirinho. E aí... 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 Aqui já não tem lavoura, não tá preparado pra, mas é bem pleno, com certeza isso aqui no futuro vai ter plantio de soja também, bem pleno o lugar pra cá. Nós temos aqui mais ou menos uns 70km de chão, Feliz Natal, que é o que terminou o aço. Temos mais ou menos uns 70km de chão. Ah, eu vou lhe caída na estrada pra caramba. Não sei se é o vento que derruba, não sei se é eles que derrubam. O cara falou que a vila era bem pertinho. Mas o pertinho deles é longe. O cara que explicou pra nós ir por aqui, que fala, vocês vão aí, que a vila é bem pertinho. Vocês passam a vila. Já é 10 e 12, nós saímos 5 da manhã, 5 da manhã nós saímos de verão. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz 5 horas que nós estamos rodando e andemos 70 com... 70 com 40, né? 40, 45. 110, 115 quilômetros, mais ou menos uns 5 horas. Mais 50, 100 quilômetros, mais ou menos uns 5 horas. P Ass 80 quilômetros, mais ou menos uns 5 horas. 50tw, 20 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não tem nem pra onde a gente tirar o caminhão pra dar parte do outro. É, eu acho que é lá na frente a pontinha que o rapaz falou pra nós. Aí segundo ele vazio passa bem, mas carregado nessa pontinha aqui eles acham que ela não aguenta não. E aí? 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 Obrigado. Obrigado.